Nesse vídeo você vai conferir 25 nomes que entraram para a história da TV Brasileira e do SBT 25 ex-jurados do show de calouros que partiram Vem comigo, Bloco Social, começando Oi gente, vamos começar esse vídeo por Marcia de Windsor Ela que foi uma das primeiras mocinhas da TV Globo E foi amiga de Silvio Santos na época do Plim Plim A atriz também foi jurada e faleceu aos 48 anos de idade em 1982 Mais um nome era o rei da paródia brasileira, o Renato Barbosa Que faleceu jovem aos 49 anos em 2003 Ele foi responsável por várias músicas do SBT Como a abertura do show Maravilha da Mara Maravilha Jorge Lafon foi um dos maiores nomes da história do SBT Participou da Praça Nossa e, claro, foi jurado do show de calouros Ele partiu muito jovem, aos 50 anos de idade, em 2003, vítima de um infarto Que pena! Um dos jurados que mais marcou o público do show de calouros foi o maestro José Fernando Bom, muita gente tremia na base quando ele ia julgar O público ficava em êxtase Ele faleceu vítima de uma infecção renal aos 53 anos de idade, em 1979 Tinha também Silvinha Araújo, um dos nomes da jovem guarda Cantora, compositora, faleceu super jovem 56 anos em 2008 Mas claro, se você é daquela época ou não, com certeza lembra da Silvinha Araújo Quem participava, às vezes, como jurado do show de calouros Era o Valentino Guzzo, ele que também foi a Vovó Mafalda Um dos primeiros programas infantis do SBT Ele faleceu aos 61 anos em 1998 Quanta saudade! Flávio Cavalcanti nunca foi jurado do programa Silvio Santos Ele foi um dos primeiros apresentadores do SBT E quando faleceu aos 63 anos em 1986 Foi o dia em que o SBT ficou fora do arte Conto isso depois Já Manuel da Nóbrega foi pai do Carlos Alberto de Nóbrega Apresentador da Praça Nossa Ele era da Praça da Alegria Programa que deu origem ao humorístico de hoje Ele era super amigo de Silvio Santos Faleceu aos 63 anos em 1976 E aí, de onde você fala? Quem mais você gostava entre os apresentadores do show de calouros? Wagner Montesbon Era um galã e muitas companheiras de trabalho de Silvio Santos Babavam por ele Sônia Lima, a esposa, tá viva até hoje E também tava lá como jurada Ele faleceu aos 64 anos em 2019 Também foi deputado e apresentador Outro grande nome, amigo de Silvio Santos Era o apresentador de TV Petrúcio Melo Ele faleceu aos 65 anos em 2016 E por várias vezes Esteve em vários programas de Silvio Santos Sempre como um grande amigo Tinha também a atriz Ana Maria Nascimento e Silva Que fez muita novela e programas na TV Globo Era considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira Faleceu aos 65 anos em 2017 E sempre nos anos 80 Era convidada pra ser jurada com Silvio Santos Já a atriz Consuelo Leandro Também brincava de ser uma grande humorista Participou da Praça Nossa, do SPT E fez novelas na Globo E também no canal do seu Silvio Ela faleceu aos 67 anos de idade Em 1999, vítima de um câncer Nessa história, é o que maravilha Que muita gente sempre disse Que ela era muito mais fã do Chacrinha Que do Silvio Santos Ela faleceu vítima de diabetes Aos 71 anos de idade Em 2016 Também teve seu programa do SBT Programa é o que maravilha Plácido Manaya Nunes Era jornalista Muito amigo de Silvio Santos E é o criador O inventor do troféu imprensa Troféu que até hoje É entregue no SBT Ele faleceu aos 73 anos de idade Em 2007 Paulo Barbosa Foi radialista Apresentador da Record E da Rede TV Nos anos 80 Vez ou outra Silvio Santos convidava o amigo Para ir lá participar do show de calouros Faleceu aos 73 anos de idade Em 2018 E aí, de onde você fala? Quem mais você gostava como jurado? Onde você assistia esse programa, hein? Me conta Aracide Almeida era cantora Sambista Amiga de Silvio Santos Desde os anos 1960 Lá no Rio de Janeiro Foi uma das primeiras juradas Do show de calouros do SBT Faleceu com problemas cardíacos Aos 73 anos de idade Em 1988 Dizem que Silvio Santos Ficou muito triste Gilmara Sanches Foi uma atriz Que abandonou a TV Para se dedicar A dublagem Dublou Os Cavaleiros do Zodíaco Ela faleceu Aos 74 anos Em 2023 E com certeza Deixou muitos fãs Nessa história Wilsa Carla Muita gente lembra dela De Saramandaia Da TV Globo A Mulher que Explodia Também Os Trapalhões Ela faleceu em 2011 Aos 75 anos de idade E marcou a história Será que você lembra de Jacinto Figueira Júnior Ele foi repórter do Aqui Agora Programa que marcou Os anos 90 No SBT Ele faleceu Aos 78 anos de idade Em 2005 E muita gente Até hoje Não esqueceu Como a gente Também não esqueceu Pedro de Lara Talvez O jurado Mais polêmico Da história Do show De Calouros Ele também Foi radialista Cantor Fez de tudo e pouco Faleceu aos 82 anos Em 2007 Nessa história Uma das primeiras Juradas Do Silvio Santos Desde a época Da TV Globo Cláudia Barroso Que era cantora Nos anos 70 E também atriz Ela faleceu Aos 83 anos de idade Em 2015 Ed Fraser Era atriz E uma pessoa Muito querida Nos bastidores De novelas Da Globo Da Manchete Do SBT E vez ou outra Era jurada Do show De Calouros Faleceu Aos 87 anos Em 2019 Mas muita gente Lembra dela Com saudade Vamos a outros jurados De outros programas Do SBT Do seu Silvio Santos Chegamos A ninguém menos Que um cara Muito querido O Miranda Ele que foi Do Popstar Foi do Idolos Fez o programa Do Ratinho Faleceu jovem Aos 56 anos De idade Em 2018 Pouco tempo Depois De ser pai Que pena Grande produtor musical Do Idolos E do Popstar Também do programa Do Ratinho Arnaldo Saccomani Foi o produtor musical De grandes nomes Da música brasileira Como Tim Maia Rita Lee Entre outros Faleceu aos 71 anos De idade Em 2020 E até hoje Muita gente Lembra com saudade Saudade também De Marli Marley Ela que foi vedete Foi atriz Cantora E muita gente Recorda dela Do programa Do seu Raul O programa Raul Gil Ela faleceu Aos 75 anos De idade Vítima de câncer Em 2014 E aí Um grande carrasco Querido por muita gente José Messias Que também foi cantor Produtor Radialista Fez muita coisa Na cultura brasileira Faleceu aos 86 anos De idade Em 2015 E aí Quem deles Marcou sua história Com a TV De onde você fala Bloco social Tchau Tchau